Se o seu bebê tiver de frente pro peito, com a cabecinha alinhada com o bumbum, em geral vai tá certo, independente da posição que você tá fazendo. Aqui na minha posição tradicional, o meu bebê tá com a cabeça alinhada com o bumbum, tá ok. Se a minha bebê tivesse virado assim, com o bumbum pra cá e o fundinho da cabeça pra baixo, não tá legal, porque o bebê tá mamando torta, tá? Mesma coisa aquele bebê recém-nascido, que mama de barriga pra cima, com a cabeça virada pro lado, em geral ele vai machucar a mãe, ou ele vai fazer uma pega incorreta e não vai conseguir mamar efetivamente. Então lembrar sempre de alinhar cabeça com o bumbum, independente da posição que você vai fazer. É na sentada? Beleza, ó, cabeça com o bumbum, peito na boca do bebê. Ah, meu peito é muito pendular, ele é muito grande, e quando eu boto meu bebê sentado, o peito fica lá no umbigo da criança. O que eu faço? Boto uma tipoia de peito pra levantar o peito e o peito ficar na altura da cabeça do bebê.